Não é difícil, só faz esforço. E hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre o Double Under, né? Aquele exercício onde você tem que pular e girar a corda duas vezes, né? Passando a corda duas vezes por baixo do seu pé. Double Unders, eu não estava bom nisso. Às vezes eu não consegui, às vezes eu não consegui. Mas eu não estava o melhor. Na verdade, isso é algo que eu gostaria de aprender. Uma coisa que eu gostaria de aprender, mas eu sempre prontelar, é aprender como a jogada. Porque é um bom exercício, e você pode fazer isso em qualquer lugar. E é muito bom para o cardio, para os calores, especialmente em pequenos lugares. Como eu moro em um apartamento. Então, seria bom, mas é difícil de começar. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Você deveria dizer isso quando você fala inglês, sabe? Não é difícil. Sim. 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 É difícil. É difícil. Sim. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma